Gente, olha só que legal esse carrinho aqui, esse carrinho é do tipo faça você mesmo e esse carrinho foi desenvolvido pela empresa que eu fui visitar do Power Bank que consegue ligar tudo que vocês estão vendo aqui em volta, tá? E aí o mais interessante é que o Power Bank consegue providenciar energia o suficiente pra esse carrinho o motor que tá ali na roda e é uma coisa assim super incrível quero saber de vocês pra vocês deixarem nos comentários pra ver se vocês acertam quanto que é o preço desse carrinho no Brasil, tá? Primeiro deixa nos comentários se de repente vocês quiserem saber qual que é a informação correta o preço correto, clica aqui no link da descrição que vai ter o vídeo completo mostrando esse carrinho várias coisas do Power Bank e aí vocês vão saber o preço de verdade Gente, vamos lá que eu quero brincar um pouco com isso aqui Obrigado 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 Obrigado